E aí galera do canal, atendendo a pedidos, hoje eu irei fazer um vídeo aqui pessoal das minhas luminárias só lá tá Pessoal pediu como fazer depois de um ano, como que tá o funcionamento, então pessoal olha aqui ó, durante o dia elas ficam carregando tá Eu já fiz vídeo aí no canal e vocês vão ver aí como foi a instalação delas, ó coloquei ainda mais aquela, coloquei mais aquela outra E coloquei mais uma ali, outra ali e também pessoal, coloquei mais duas aqui tá, essas aqui são mais inferior um pouco tá, todos estão com sensor Também coloquei essas arandelas tá, tudo solar, aqui ó pessoal, tudo solar, até que dá um polimentozinho aqui, mas estão carregando de boa Tá, lá do outro lado também ó, arandela, arandela e as luminárias tá pessoal Então pessoal, a noite eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês como que tá funcionando perfeitamente as luminárias solar tá E vou deixar o link na descrição aí pra você tá importando, eu comprei todas no AliExpress tá E eu vou colocar o link aí do fornecedor na descrição do vídeo, pra vocês estarem pedindo também e estarem instalando na casa de vocês Valeu, até a noite E aí galera, olha só pessoal, já anoiteceu, aí o cachorro vem ó, acendeu ali ó Hoje eu vim pra mostrar pra vocês aqui, depois de um ano de uso, como que tá minhas luminárias solar Olha só pessoal, vou abrir o portão pra gente ver como é que fica durante a noite Olha lá ó, aquela do canto, olha aqui ó, acendeu Elas ficam a meia luz, que nem aquela lá ó, aí quando a gente vai e ela acende, olha só Aqui ó, chegou aqui ó, ela já vai acender ó Onde eu vou aqui Olha ó, acendeu Ilumina muito bem ó, tem aquelas duas lá, meia luz, eu deixo elas a meia luz E as arandelazinhas, pessoal ó, vocês podem ver ó Bonitinha, maravilhoso Vou chegando aqui ó, acende também Vou dar um rolê aqui pessoal, pra acender todas, tá Pra vocês verem aqui o funcionamento Ó, acendeu Acendeu, 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 acendeu Deixa eu correr aqui pra dar tempo de vocês verem, olha lá ó Tá pessoal, pra vocês terem uma ideia aí ó, da luminosidade ó Olha lá Ilumina muito bem, olha lá que aquelas duas já apagou, já apaguei umas duas aqui E tá só aquelas duas lá ó, aquelas lá demoram mais um pouco pra apagar E aqui também ó, como eu tô aqui elas acenderam, mas olha lá, vai apagar, vai apagar, olha lá Então pessoal, tá aí ó Vou dar mais um rolê aqui pra vocês verem como fica tudo claro aqui ó Né, fica tudo aceso, fica tudo iluminado Ó, não acendeu aquelas duas lá, porque eu passei muito rápido lá Mas tá aí ó, pra vocês terem uma ideia de funcionamento Tá meia luz, tá aqui pessoal, tá meia Não tá acesa completa não, tá Ó elas a meia luz, como que fica Pra vocês terem uma ideia Olha aí Ficam assim ó E aí a gente vai passando, elas vão acendendo Então galera, não deixe de comprar a sua Pra você tá usando aí Na sua casa Um forte abraço a todos Qualquer dúvida pode fazer uma pergunta aí Deixa uma pergunta aí no campo da No campo de perguntas que a gente vai tá batendo papo Valeu galera, um forte abraço e até mais Tchau, tchau